DJ GM Já bota o capacete, que é só de malandro, fechou, show Peito ou respeito, vagabundo Me gosta de mal, levanta do outro nível, levo na sola do pé Só o assunto desenvolve-se nisso Novinho, porém vivido, sem malandro, sem mané Não se reconhece no sorriso, saca o mer Não me misturo com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo, tô de meca fumei Vagante, marrante, atraindo os plaquete Falou pra onde eu tô dentro, não faz acontecer Seja por vim, tô nem vendo, um dia os é por vim Seja por vim, segue sendo, e se eu faltar, sei não crer Mas claro, tá sendo prazeroso de ver Os dentão entendendo, que até ouvem dizer Que foi sorte, eu entendo, deve mesmo doer Se não gostam, lamento, eu tô de meca fumei Um forte abraço, mês doce tá chegando E nós vai tá por lá, elas não entenderam Que nós tamo dado, a lancha é diversão As vezes deixa até jogado Pai de sete Porsche descendo pra Capitólio Meteoro não, Porsche classificou Causando alucinação, não são de três anda Piscina, bordo infinita, café da manhã Na cama, nós só vive a vida Pega o jet ski, bota a próxima na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo, vim, trago, nós é o rei do pixel Eu sinto te dizer que eu tô pra lazer Calibra a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei de trazer os jetas bebê Se a minha dona descobrir, eu vou ficar aqui na praia Que praia, mó lua, GM, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar História não peiei Que esse ano merece pra caralho Olha as favelas de tirando a mazer Bru, brum, cortando jet na água A pé de frente pra aula Vista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Fatura não bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá atacando fogo Isso que eu pedi Até que fim nosso esforço Foi reconhecida no contexto com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo as sobres Se pavo voar Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo as sobres Se pavo voar Me ligou, mas eu não atendi Eu não, eu não atendi Oh, não Prazer aos frentes, oigência na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quem fala mal no cara, cara vira moça Terror dos contos e o desejo das maladras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família bem agora, minha terra é voar Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nós vim picar na vitrine, nós que pra chover pirar Pra laje pra nós, o uísque de preferência bugana Da vida nada se leva, um pouco a job e usa fama Ela gosta do papai, que ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sopar na água Cê nunca vai me vendo, eu não sei se ligou nada E se quiser eu pago, manda o pix pra safada E se manda um jesque, ela tá dançando do lado O GM te chamo pra dançar E tô descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o aventão O GM te chamo pra dançar E tô descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá E aí Godoy, Splash, Flux? Na melhor prazo vivo como tem que ser Tem várias que querem ser garufa do meu jet Não vivo por um momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa briga Já diz que volta pra sopar na água Cê nunca vai me ver, eu não sei se ligou nada Acho que errei de novo, o modelo é me se pá Elas puxam minha cota, me sinto um marinado Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz, viver De uma cota de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, fica encabulou Beirada pra aí, nós tamo em quatro de novo O salve na baloca do outro lado Logo, logo, nós se tromba e meu aliá Quarenta agora é pesada, é mídia Tá ligado, bebê, que é vapor GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom O GM te chamo pra dançar Então descendo até o chão O coleguinha chama amiga pra cá Chacoalha o abertão O GM te chamo pra dançar Então descendo até o chão O coleguinha chama amiga pra cá